Nos últimos anos, a qualificação profissional dos guardas civis municipais tem se tornado crucial para garantir a segurança da população. Em Santa Fé do Sul, guardas civis passaram por um estágio de qualificação profissional para aprimorarem suas técnicas de intervenção, conhecimentos jurídicos e habilidades. A qualificação é obrigatória pela Polícia Federal, destacou Flávio Rodrigues, comandante da Guarda Civil de Santa Fé do Sul. É um curso de EQP, estágio de qualificação profissional. Para quem não sabe, a Guarda Civil Municipal tem um acordo, um convênio junto à Polícia Federal, onde é exigido esse treinamento de 80 horas para todas as guardas armadas que possuem o porte de arma de fogo. Então esse treinamento é exigido, é uma grade que a gente tem que cumprir junto à Polícia Federal e tem que ser com instrutores credenciados. Fizemos sim um convênio com a Guarda Municipal de São Carlos, tanto é que está presente aqui o comandante da Guarda Municipal de São Carlos, o Michael, juntamente com o seu corpo aqui de instrutores, para estar ministrando esse curso para a Guarda Civil Municipal de Santa Fé do Sul. É uma troca de conhecimentos, são regiões diferentes, ocorrências diferentes, mas é uma troca de experiência. A parceria com instrutores de São Carlos incluiu aulas teóricas e práticas. Michael Iabuki, comandante da Guarda Civil Municipal de São Carlos, enfatizou a importância de a equipe transmitir conhecimento e trocar experiências sobre abordagem tática, armamentos e situações com arma branca. Então nós estamos aqui para poder transmitir um pouco do nosso conhecimento para eles e também trocar experiências entre guardas municipais, fazer esse intercâmbio. Aqui nós vamos estar passando para eles toda a parte teórica de legislação e também vamos passar para eles as partes práticas, em que eles têm que fazer técnicas operacionais de abordagem, de armamento e tiro, indivíduos com faca, todas as situações possíveis que a gente possa imaginar que o Guarda Municipal enfrenta na rua para ele estar melhor preparado para atender a população com excelência. Durante o estágio, os agentes também tiveram a oportunidade de participar de simulações de situações de risco. São várias ocasiões, né? Você vê aqui atrás, agora está passando por um experimento aí de gás lacrimogênio, que a gente tem esse material, a gente também pode estar passando por essa situação. A gente percebe que o nível de preparação da Guarda Municipal de Santa Fé já é bem alto, então nós viemos aqui só lapidar algumas coisas, passar algumas informações novas para que eles possam refinar esse atendimento. Então, a gente vem cumprindo com isso, com o apoio da administração, com o apoio do prefeito Evandro Mura, do vice-prefeito Capitão Benítez, a gente vem cumprindo todo esse acordo com a Polícia Federal. A gente vem cumprindo com a Polícia Federal.